Fala garas, Lodibombra aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série MonoG Dessa vez estamos em Ka... Kalos? E eu não troquei a conta porque eu sou uma anta Mas vamos lá, vamos jogar aí em Kalos O Kalos é muito da hora, por sinal É uma agia que tem muito mão competitiva Vamos começar aí com o Ash Greninja O Greninja foi lançado em Kalos, então ele é um Pokémon de Kalos Por isso que mesmo que seja, eu vou utilizar ele... Ele... Ash Greninja Specs Agislash, que foi parado no Underused, né? Mas foi um dos melhores, chegou até a ser Uber na geração 6 Defensive Chesnaut, que ele é um mon da hora pra ser defensivo Lendário Defog e Talonflame Esse... Talonflame e Defog foi um ícone da geração 6 Eu tô usando pelo meme Mega Dayance e Choice Band de Gursby Que é... Mano, um time forte Se você olhar assim, você fala Porra, time forte, tá ligado? É... Mas, mano... Talonflame e Defog foi Mano, pior... Mano, pior que vocês não sabem Como é que quem disse isso tá hoje, velho Eu não vou falar mais porque eu não quero que vocês pesquisem Mas... E... Mano, não pesquise Sério... Pelo bem de vocês, acreditem É... Bem, eu vou começar com a Dayance Porque... Eu tenho um Clear Body Mas eu vou dar um Blast direto mesmo que dê Fake Out Cara, eu vou aguentar Eu me recuso a acreditar que eu não aguento Eu me recuso a acreditar que eu não aguento Mint, 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 mint Vou pivotear no lendário e tal, no flame Defog vai dar Bird Nooo... Ok... Nesse caso... O que que eu vou fazer? Eu vou querer Ninja Acho que eu vou dar Specs Que é... Unfortunate E eu vou dar Spikes Praticando a Blissey Na Blissey, eu simplesmente vou dar Anse Mano, o que que a Blissey vai fazer? Dá Toxic, tá ligado? O... A minha ideia é essa aí, pressionando aos pouquinhos E cara... A Blissey é a única coisa que entra na... É a única coisa que entra na... Ô louco, valeu Predict Monstro Eu vou dar aquele Diamond Storm Opa, abriu meu nó aqui, gente Calma É... Vamos lá, Diamond Storm Não Diamond Storm E velho, ele não tem entrado Ele não tem, porque quem entra Tipo... Um Bom Mix Caramba, que build é essa da Daianse? Eu sei que tipo, mano Doidassa, velho Caralho Eu sou... Ambas os ataques Que da hora Então tipo, eu bato meio que por igual Tá ligado? Exato Porque eu tenho investimento na defesa Nossa, da hora demais Daí eu mando Storm Ok Posso dar um Blast agora? Nice Nice, nice, nice E tipo, mano Eu vou lotando o time dele com Hazards Agora, por exemplo Eu já não tenho mais ninguém Que entra no Greninja Mesmo eu não sendo Specs Tá ligado? E eu tenho mais Spikes Detalho no... No Chesnaut Então, literalmente Eu vou minar ele É até meio idiotice Eu usar The Fog Com tanta Hazards Mas é a vida O... A minha ideia é só Enfraquecer o Hitron Porque assim Eu tipo, mano Corto todo mundo Nossa, não Você não vai fazer isso O mais que tipo, mano Não Pelo fato da Blissey Provavelmente o Landross Ele é Scarf Então a minha ideia Justamente Dá um Moonblast Pra entrar com o Jiggersby Jiggersby Eu quase me dico E... E meio que Me aproveitar disso Apesar que eu posso Tipo É, um Treat Kill Scout Justo E agora Eu quero ver Quem vai aguentar um Choice Band Rude Power Return De um Coelho Medigo É... Eu só quero ver o Landross Mano, tipo Perder uns 70% da vida Assim, ó PÁ De uma vez só Porque, mano Eu quero Eu tô, tipo Fazendo isso Pra levar todo mundo Com Kick Attack Tá ligado? Ok Matei Confia no Pai Landross Eu vou Chesnauf Eu sou Recapit Não, eu sou Leftovers Ok É... Pra longevidade, né Chesnauf Knockoff Ok Cara, eu vou Darrym... Ai, sabia que ele ia... Ele não é Scarf Então, ok Eu vou dar um Spikes Sua tentativa vai ser falha Vai ser muito falha Se eu não corto The Fog Eu te quake o turn Eu já praticamente Sei o seu set Tá ligado? Você pode ir Heetran Heetran Realmente é um Meio chatinho Que a minha entrada Pra Heetran é o que? Talon Flame Talon Flango Na verdade É... Eu acho que Se eu virar Ashe Eu fico mais alto Do que a... Lupane Ok, o turn Como eu falei Eu sou Bulletproof Mas... Eu vou... Tô nem aí Eu vou dobrar no... Ele não dá o NIT Que eu... No Chesnauf Pelo contrário Eu vou dar sínteses Porque eu confio Que ele vai prejudicar O meu... Meu... Ele é o 10 Glean direto É... Foi uma premium bosta Que eu fiz Mas... Tudo bem Cara Eu vou dar Swords Dance Não deveria Porque eu quero Eu quero Meio que Eu quero lidar Com aquilo Ele parece ser Algum tipo de Specs Ou Scarf Coco Algum Coco Que tá Choice Eu sei Eu tô fazendo cagada Mas o... Nossa Não era pra ter ficado Com o Chesnauf Véio Porque mesmo que ele prejudicasse O meu de Glean O 10 Glean ia Me abater Foi uma imbecilidade É... O que eu quero fazer mano Nossa gente Eu tô muito mal hoje Ele é Z-Move Crap Ok Se ele... Nossa Se lopando É God 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 Eu tenho dois Z-Move Mas é uma impressão minha No... No time Véio Ok É realmente justo Mas... Eu já fiz... Eu já fiz essa play Pensando nisso Pelo amor de Deus Gleaninja Obrigado 399 Não Eu não fico mais rápido Que a Lopani But A Lopani A Mimiii Eu tenho Eu tenho um lendário Dá Burn Porra Véio Tomar no cu E o turn Eu fico puto Porque não dá Burn Pode me... Pode falar o que for Véio Cara Como... Ah foda-se Eu vou Vou Gleaninja Mesmo Magmestorm Nem vai machucar Tanto É... E vamo lá Hidropump Véio Não tem o que fazer Eu necessito Acertar esse Hidropump Acabou Acabou Não, não, não Obrigado Obrigado Como eu acho que ela pode Eventualmente Predicar Mas eu não vou arriscar Eu não vou arriscar Minja Que é Wincon Nossa Deu Close Combat E não Dá Burn A Vagabunda Roost Dessa vez Eu vou Obviamente Eu vou Dessa vez Obviamente Né Não é possível Que o Jiger Jiger Vai morrer De amor Eu me recuso Tudo bem que ele não é Book Ah Shit Ok Eu dico Eu dico Que é praticamente Jiger E eu tenho que Que ataca Eu tenho A porra toda Então é Jiger Mano Nice Nice Caralho Eu ganhei com o time De Carlos Ganhei com o time De Carlos Talon Flame The Fog Ainda bem que eu tenho Talon Flame Pro Coisinha Well 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 Começar com a Daense Eu poderia começar com o Greninja O time dele também é bem Relativamente fraco Tipo a Darker Existe dele É É A Halu Tá ligado Vai parando Pra pensar É É Vamos começar com a Daense E Justamente porque Ele vai começar com isso Eu vou Mega Voli Da Stealth Rock Vai dar Volt Switch Ok Provavelmente vai No Hitron Mas É É É É É Que é uma parada Né Mano Eu tô Foda-se Eu quero saber se eu sou Scarf E não quero que eu sou Tipo Rox Então É Ainda mais porque Predicou Dei dano de graça No Landros Provavelmente vai Healer O Healer Já tá tipo Numa Numa questão Que eu Quer dizer O Landros Já tá numa questão Que até meu Meu Talon Flame Dá conta dele Inclusive É quem eu vou Agora É a única defesa Que eu tenho Contra Contra o Lendário Talon Uh Burn Nice E o Turn Talon Flame É Broken Talon Flame The Fog Broken Talon Flame The Fog Broken É Static Broken Eu tô até vendo Ok Cara Pra começo de conversa Eu nunca quis dar O golpe Mas sim Return Que é Stab Seu de Power Mano É Tio que eu não era bom Mola Certeza Se quer Tio Semente Quer dizer Seria Se não fosse Ainda é Então Foda-se Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Aqui Aqui é É É o lendário De Gersmith Coelho 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 Adamant Nice 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 Você quer o que? Da Wish Minha parceira Well Eu quero ver Pra cá Pra conversa Vou dobrar no ninja Por que? Aquele Diamond Storm É Cagada Mas Exato É Onnit Que eu De qualquer maneira Eu quis dar graça Pro jogo Retorno E mesmo Que ele dê Tipo Mano Wish Ele vai pra quem Agora? Me diz Beleza Tipo Vai Se você engana Que? Ninguém Agora Possivelmente Da Anx Wish Você vai Dar Protect Eu vou Dar Tá vendo? Eu dei Eu dei Fog Pra dar Pissar Fog De novo É Moonblast Streetkill Você não vai Conseguir Pivotar Ninguém Porque você Vai ser Chata Menina Um pouco Eu vou Eu vou Te deitar Aos poucos Eu vou Te deitando Aos poucos Consiste 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 Ah Foda-se É Moonblast Vou dar Da Mondstorm Porque Por causa Pra não ficar Gastando Os pp Do Moonblast Também A toa Moonblast Mano Isso porque Moonblast Tem chance De dar crítico Então Bichical Fire Moonblast Mano Tipo Só tá evitando O Coisa Veio Bichical Fire Agora ela morre Tá bom É É É Muito É Um esforço Inútil Deu 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 Do Pro Tec Não Rolou Cara Eu vou Ficar Porque Eu quero Entrar Com Meio Deu Obliterar Esse ao lute. Nice. Moonblast, ele é obrigado a atacar. Eu posso entrar com o Talonflang. Nossa, ele deu o Crobatus ainda, tchau. Daianse, mito, velho, mito, velho, mito. Cara, já tô 1500 com 7 de tipo assim, G6, velho. Véio, o que que tá acontecendo, velho? Eu vou começar com o Greninja, porque velho, o Greninja, mano, tá muito muito trabalho pra ele. Eu vou Talonflang, porque vai dar Burn, óbvio. Grass Glide, Burn, óbvio. É o que Talonflang faz. Desloquinho, E-Turn. Como tá no Grassly Terrain, o que eu quero fazer? Eu vou X-Nalf. Eu vou dar Spy. Ô, louco, o cara tem coragem. O Jammer. Tchau. Ah, talvez ele queira se atupar com o Halucha, mas, velho, eu tenho um book Talonflang, eu tenho certeza, eu tenho literal... Cara, eu confio no meu Talonflang. Que ou ele vai matar ou ele vai dar Burn. Mano, 1.646... Velho, eu tô com o time de Kalos, velho. Eu não sei se eu rio, ou se eu choro, mano. Mano, eu tô com... Velho, mano, na moral, 1.646 é uma ladder alta pra caralho, velho. Eu vou dar o Jammer, vou aproveitar que tá boostado no... pelo Grassly Terrain. Porque, velho, o Gesnaut nesse HB já não vai fazer muita coisa. É... Exato. Stuff Rock, tudo bem. Eu vou dar mais um, vou eliminar o Camerupt pra mim... É a troca válida. Gesnaut, tipo, deitar dois monos em troca. Grass Glide. Ok. Já que ele não quis... Já que ele não quis... Já que ele não quis... Então, beleza. Dripante. Foi atendado o Hammer. Ah, é Trick Room. Agora vai lá. Mostra o golpe Psyche. E como é? Ah, o... Mas era Life Orb. Ok. É... Bem. Eu vou entrar a Gesnaut, que ele vai meu metal. Vou dar Dream Punch, porque eu sou Max Death. É, eu não... King's Rock? What the fuck? Bem, eu vou começar com a Danse. Eu vou dar Mystical Fire. Ok. Meu metal. Mystical Fire. Porque, na verdade, eu só quero enfraquecer pro... 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 Pro Ninja. Então, tipo... Um... E ele... Eu tenho Quick Attack, então... Tô tranquilo. Close Combat. Exato. Nooo... Quick Attack... Digimon! Mano, como eu cheguei no 1571 com o Game de Talos? Talos é foda. Tô jogando muito Skyrim. O... Mano, como? Como, véi? Como? Alguém me responde. Como? Mas também tô enfrentando uns Mega Bedrill, véi. Cara, quem usa essa porra? É... E Mega... E o problema é que o Mega Bedrill acaba com o meu time se ele for no KOF. É... É... Mano, é uns tryhard nesse... Nesse ranking, véi. Muito foda. Tudo bem que eu sou tryhard, mas, tipo, véi... Que é o difícil? Mano, foda-se. Eu não deveria fazer isso, mas, véi, eu tô, tipo, mano... Já que é pra tryhard, já que é pra ser tryhard, mano, foda-se. Tá ligado? Tipo, mano, foda-se se você pode ser Scarf. Eu não tô nem aí. Ai, véi. Mano, eu imagino a cara do maluco. Tipo, mano, como assim eu poderia ser Scarf e ter aniquilado essa daí? Eu acho que ele vai querer tá B-Jab. Então, o V-Slash. New Return. Ok. Agora. Nah, Sun Faces. Nah. Close Combat. Porque mesmo se der Raiden Power Fire não vai matar. É... Caralho, ele Specs. Close Combat. E é DJ... Não, não é DJ, mas... Vocês entenderam. DJ pro V-Slash, contra... Tá, né. Deixa eu desligar pra dar um daninho. O time dele é muito fraco ao ar. Não... Não dá pra negar isso. Caralho. E... Meu amigo. Errou. E uma mais uma, só pra gente fechar esse vídeo que tá muito divertido. Agora pra fechar com o chave de 1.600. Véi! What the hell? Eu vou começar com a Daense, porque, mano, Daense é tipo... Mano, a Daense, é muito foda pra ele lutar. É tipo, muito foda mesmo. Se ele começar com a... Não. Eu posso dar, tipo, Daivant Storm e ficar mais dois. Cara, eu não... Eu não vejo como o Vic Team me dá o NITKO. Assim, ele me dá o NITKO. Pra ele, foi vantajoso, porque, porra, meu... Da Dark Pulse, Specs. Cara, eu não... Mano, esse aqui vai dar TITKO. Eu confio no Flint, então tá foda-se. Ok, meu amigo, você foi um pouquinho... Tipo, um pouquinho... Oh, não esperava. Ok. 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 Ok, Flying Type ele não tem. Não, agora. É... Kikataq. É verdade, ele não pode me dar Isla de Bomb. mas... Mas... Eu vou Flame de qualquer maneira. Porque eu sou... Só sou... Só pode flame. Eu vou Ninja, porque, velho, mesmo que ele Mind Blow, tá ligado? Mas... Mano, eu duvido. Mano, por favore, por favore, obrigado. Eu vou esperar o sol acabar, velho. Foda-se. Eu sou um Flame, caralho. Brave Bird. Eu tô só esperando, na verdade. O... Cara, você não... Bulletproof. Mano, você não me mata. Você não mata. Você não mata, não. Aqui, é Talon Flame, porra. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Sucker Punch. Não vou cair nessa. Play Rough contra um Ninja. Parabéns. Mano, não vou ter... Por isso que vou ser 1691. Parabéns. Mano, é porque... Mano, eu não esperava... Eu tinha esquecido esse set do bagulho do Fictine, velho. Mas eu não vou terminar com uma derrota nunca na minha vida. Quer dizer, tem dia que sim. Bem, eu vou começar com a Daianse, porque, mano, como eu falei, Daianse é um... Dá pra ver que o time é montado em cima de minha carreira cross. Eu tenho o Mystical Fire pro Torno. Eu tenho o Diamond Storm pra Blisse. Então, tipo, o que fez eu perder aquela partida é eu ter perdido minha Daianse tão cedo. E eu tinha esquecido esse set de... Nem lembro do que eu tava falando. Landrus, ok. Eu vou ser YOLO e, tipo, mano, era importante que eu faça, saco, ela torna um... Quem nunca? Quem nunca? Vou dar Spikes. Mano, eu tô, tipo, mano, muito foda-se, tá ligado? Só quero acabar com isso. É... Eu vou Slash, inclusive, eu vou dar Sorzenso. Teleport. Provavelmente vai Landrus, então. Então, tipo, mano. Hora do YOLO YOLO time. Eu queria muito que ele fosse Felotone, mas, tipo, muito Felotone. Meu sonho de lidar com esse Felotone. Bem, eu posso ir Flango? Burn, Please! Mas não, não pode. Não pode. Como você só aprende ataque de pedra e poison? Me torneia, mas aí... Na verdade, você tem Grasnoff também. Uh, me, me, me. Ok, você vai ter para o Ice. Ok. Fica menos mal, né? Tipo, na verdade, inclusive, eu já vou dar o Neverend Nightmare, porque eu acho que você vai Landrus. E eu realmente preciso lidar com esse Landrus. Se ela ir, se pivotear na Blissey, eu dou forfeit. Porque, mano, esse cara fez uma Power Play tão foda que ele merece ganhar. Se ele pivotear na Blissey, vai. Ok. Eu só pensei, se ele pivotear na Blissey, é uma Power Play tão foda que ele merece ganhar. Merece ficar com a barra de vitória. sério. Cara, eu vou pivotear no Chessnaught, eu acho que ele pode querer dar Stone Edge. Ele insiste no U-Turn, como assim, cara? Como assim? Essa tipagem também é bem problemática para ele, porque, velho, tem um Wood Hammer. Ele pode que vai dar o Fluton, Landrus, mas não, ele vai ficar. Porque ele é um bonzão. Tear Sight, Spikes, é óbvio que não vai ficar, é óbvio. Ok. Acabou. É Slash? É um Fluton, pelo amor de Deus. Starfrock? Justo. Vou tomar o... Cara, eu vou dar um close combat. Ok. Ok, agora sim eu vou dar a Slash Dance. Não, eu não vou insistir no close combat. Eu quero saber se ele é Scarf. Não, ele é Scarf. Claro que ele é Scarf. Ele matou só da Ince. porra. É... Ok. Deu um... Até que bom dano. Dessa vez eu vou tomar um Flango. Mano, dá Burning nele, véi. Mano, eu não tanco isso. Não tanco. Eu não tanco, sério. Eu sei que ela é Reveal Boots. Sabe o que eu vou começar a fazer? Qualquer Helmet. O que que meu diger's beat tá baixo? Bem, eu vou começar a pressionar ele que ele vai dar Future Sight. Predict Fail. Acontece. Eu vou dar Return porque aqui é um meio que um se ele to... Ó, aqui ele foi Landras. Perfeito, perfeito. Nossa! Agora eu posso clicar de Quake Livre. Ah, ele tem um Heracross, mas Heracross não é exatamente entrada pra ele. Quake. Né, tem esse detalhe, assim, sabe? Nossa, véi, nossa senhora. Muito forte, Striggers beat. Que isso, tá louco. Eu vou X-Nous, X-Nous já não faz muita coisa aqui. E é um Mega, dá pra ver que ele é Mega. Ó, louco é verdade, é verdade, eu sou Bulletproof, e eu posso estalhar ele, então, relativamente tranquilo. Quer dizer, nem tanto, né? Na verdade, sim, porque eu tenho leftovers. É, vai depender de o Roll. E da paciência dele. Paciência é um fator assim, tipo, mano, determinante, sabe? Mano, ele tá insistindo no Pimisai, ó, véi. Eu poderia, tipo, mano, pivotear a... Se ele, não, mano, se ele acertar e der Rock Blast aqui agora, esse cara merece ser a Power Play mais foda da minha vida. Eu vou dar o Roast. Eu não quero tomar o Rock realmente do Slobo. Ok. Agora sim, eu vou dar o turn. Só que... O que eu vou fazer? Eu não vou direto, eu vou Green Ninja. Porque ele, é óbvio que ele vai Blitz, hein? É óbvio que ele vai Blitz, hein? E na Blitz eu vou Flango. É, será que foi? E, mano, eu só tô esperando uma oportunidade pra eu poder clicar eu vou clicar a Hydro Pump, mas na questão tipo assim, é claro que ele vai criticar. E a DJ, mano, falei pra vocês, com paciência, com paciência, você chega longe. Então é isso, mano, nem acredito que eu só perdi uma com o time de Carlos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. é a sorte dos macacos. Deixe seu comentário, mande seu time pra eu poder utilizar. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até uma ótima semana. E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma